Meu coração falta uma peça Por falar em peça você sempre atuou bem Meu coração falta uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro mas a mente é maluqueira Disposição é o que não falta a noite inteira Por fora é miga mas por dentro é trás sobeira Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Tá querendo guerra eu tô procurando um ave Se liga pra ela ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Tá querendo guerra eu tô procurando um love Se liga pra ela ela sempre tá no corre Eu te liguei mais de mil vezes procurando um love Marquei contigo as dez e meia mas saiu as nove De novo foi lost Eu me julgava sábio Caí na armadilha quando proveito os teus lábios Enquanto ela me beija Eu sinto um gosto forte de cigarro com cerveja Me deixa instigado depois trata com frieza Foi tipo checkmate onde eu fui pego de surpresa Então deixa eu jogar Pra ver que ela quer treta Eu só jogo pra ganhar tiro de escopeta Com tudo que vim me acertar Quer me fazer de bobo Quer pegar o troféu sem ter terminado o jogo Aqui não, aqui não Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Tá querendo guerra eu tô procurando um ave Não se ligo pra ela Ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Tá querendo guerra eu tô procurando um ave Não se ligo pra ela Ela sempre tá no corre O povo mirou na cabeça e acertou o coração Tentei sair ileso mas a mina é confusão Cada beijo é um golpe Em mão pro alto tô no chão Só por hoje uma noite Fica comigo só pelo prazer Amanhã eu prometo que eu vou esquecer Quer ver? Um, dois, três Não te esqueci Meu coração Não falta uma peça Por falar em peça Você sempre atuou bem Só mais uma vez Meu coração falta uma peça Nessa sua peça Eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Essa dona é bagaceira Coração puro mas a mente é maluqueira Disposição é que não falta a noite inteira Por fora é miga mas por dentro é trás soubeira Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no corre Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Hungria, hip hop, loucas loucas, loucas, aqui não E aí